Bom dia, bom dia, bom dia galera, bom dia amigos do canal Oliveira nas Cidades EBR Deus salve, salve a todos que vão assistir esse vídeo, comentar, compartilhar e dar aquele like para fortalecer o canal Hoje é dia 1º de março de 2023, precisamente estamos em Parnamirim, 29 graus A BR-316 é um tapete Ela tem um retornozinho um pouquinho A BR-316 é um tapete A Nilza deve ganhar bem naquelas ajudas lá, aquele serviço dela Ela tira uns trocados viu Ela só faz um salário É, porque ajuda um, faz uma limpeza de outro, ganha 50 de um Não dá E vai, eu acho que dá um salário bom Ah, dá Lá em Brasília não dá pra nada Mas aí é só do mesmo lugar Tá O rio, tem uma móvel ali O que? É Que som, no, eu era tredeiro ali Aí, abriu pro vidro aí É, entendi Ele morreu bem ali próximo do rio ali, naquela casa do rio Ah Aí Aí Ele fez o quarto de luz Forrou o quarto de luz Fez o banheiro dentro do quarto Mas ficou sóbvio Porque É Viver bem Até dois salários Mas vive bem Viver bem Viver bem Come bem A casa toda arrumadinha BR-316 salgueiro-parnameriquim O que é isso? Sempre tem uma esfraiada, né? Acho que fica escuro o asfalto, os carretos. Ué, casa tão boa aqui no meio do... Casa boa, casa de dois andares. Pernambuco. Você está acima do limite de velocidade. Não me quer passar, é? Ouro e Curi. A frente. Ouro e Curi. Aqui essa BR tem saída pra... Pra Petrolina e Juazeiro. E tem saída pra Picos, no Piauí. Você está acima do limite de velocidade. Você está acima do limite de velocidade. É isso aí, madame. Você falou que eu tô acima. Mas na Mirim, em Terra Nova. Uma ponte. Será que é a transnordestina? Do trem? Tá com cara mesmo. Ali. Transnordestina. É isso. Mais na frente Chegando em Iorikuri Eu vou gravar um vídeo Beleza? Um pequeno vídeo Aí dá 316 Só pra Mostrar um pouco da BR Beleza? Um abraço E fico com Deus Olha, não esqueçam De dar aquele like Beleza? Um abraço Fui